Meu amor, quem diria que em mais um dia de trabalho eu encontraria o amor da minha vida? Que o estagiário bonitinho mudaria completamente o rumo das coisas e só um beijinho se tornaria uma vida inteira juntos. Eu lembro do começo, parece que a gente escreveu junto, pelo amor de Deus. Eu lembro do começo quando um estagiário foi contratado por uma obra sua e a primeira pergunta sua foi, para o nosso chefe na época, o que um estagiário vai resolver nessa obra? Mas eu me lembro exatamente das inúmeras dúvidas que eu ia tirar com você, mesmo sabendo que por mais que você falasse A, eu faria B, pois era a forma mais simples de resolver os problemas. O meu pensamento de engenheiro sempre prático e o seu de arquiteta sempre mirabolante. Mas na verdade eu só queria estar perto de você. O tempo todo eu ia, pegava a minha motinha, ia para o escritório, ficava fingindo que tomava café. Mas antes era só um beijo no famoso estagiário, né? E hoje a gente tem um financiamento junto. Certa vez uma amiga me disse que Deus era um Deus de detalhes e que eu deveria listar tudo o que eu queria em uma pessoa, tudo mesmo, desde a cor do cabelo até a personalidade. E posso te dizer, você é exatamente tudo aquilo daquela lista e um pouco mais, pois Deus nos dá muito além do que pedimos ou pensamos. Eu te escolho hoje e todos os dias da minha vida. Prometo estar com você, te amar e cuidar, ser seu porto seguro e seu lar. Hoje somos um. E respondendo a sua pergunta, no dia do nosso primeiro beijo, você está com pressa do quê? Pressa de viver tudo o que temos para viver, de passar o resto da vida com você e de iniciar um dos capítulos mais lindos da nossa história. Te amo. A primeira frase, depois quem quiser ler está aqui, de azul. Para que tanta pressa? Essa frase marcou o começo da nossa história e marca até hoje, né? Pois é uma das formas que eu mais demonstro meu amor por você. na frente dos outros principalmente, que é brincando e fazendo piada. Mas lá no fundo, Deus sempre usou essa frase para me mostrar que a pressa não adianta em nada se a gente não tiver um porquê e um pra quê, e um porquê em correr, um porquê em ter pressa. E de que vale a vida se a gente for incompleto? E isso aqui no fundo, Deus sempre usou isso aqui.